Mãe, a Clarinha e a Vitória já são sócias do Blumenso. Também posso ser? Sim, mas hoje viemos aqui passear. Fica para outro dia. Mãe, eu quero ser sócia do Blumenso hoje. Ai, Gabriela, para com isso. Queres um pastel de lã? Não, quero ser sócia do Blumenso hoje. Obrigada, mamã. Nada, Gabriela. Realmente há coisas que não podem esperar.